Olá mais uma vez, o frio na barriga já passou e ainda continuou, acho que só vai passar depois. Finalmente, eu estava curioso, ansioso para poder conhecer e saber mais sobre a sua pessoa. Os advogados fizeram um bom serviço, se não devia ser feito, não estaríamos aqui. Exatamente, se não estaríamos aqui, se não devia ser feito um bom serviço. Me arrependo, mas não me arrependo de ter continuado com a decisão, mas me arrependo de ter escolhido. Gostei. Por que cozinhaste aquela comida ao invés do prato que você melhor sabe fazer, que é uma tapa? Eu esperava comer uma tapa, apesar de eu não gostar muito de verdura, mas por quê? Uma tapa tem muito espaço, é complicado, então, apesar de muito mais tempo, eu não tinha. O que procura, é a primeira questão. Procuro uma amizade, procuro uma companheira, procuro uma amante, procuro uma comparsa. Eu estou afim de ti, eu quero namorar com você. Então, se você aceitar, nós vamos aqui por as regras. E se as regras forem quebradas, eu não darei o que você espera de mim. O que eu posso esperar de ti nessa relação, se a gente decidir dar um passo mais adiante. Gostei muito da atenção, espero ter, porque eu também dou muita atenção. Muita atenção, do tipo 24 sobre 24. Pode não ser 24 sobre 24, né? O caráter dela, ser mimado, é estiomenta. Sou. Há ver a possibilidade de teres marido da noite? Eu disse, não sei. Se tenho, eu pessoalmente não sei. Que bom. Sonambulismo, acordar à noite. Nunca acordei à noite. O que se leva a perguntar é a perguntar isso tudo. Porque as mulheres africanas têm isso. E isso destrói muito as relações. Sabes, assim também não dá. Gostas de viajar? Se tivesse a chance. Minha rotina é viajar, viajar, viajar. Imagine que eu fique dois, três meses fora. Namora a distância para ti. É bem-vindo, nesse caso, assim, se for o caso. Desde que eu vejo comunicação, sim. Gostas de sair para a noite, dançar? Eu, como você viu, eu gosto. Meu trabalho está ligado a inventos. E você? Eu gosto de sair, dançar. Dançar é complicado porque não sei. Não sabe dançar? Eu sou bailarino. Vou pegar uma outra mulher e vou dançar a noite toda. Ela vai ficar na bancada. Tens problemas com fumadores, cigarro? Eu não fumo. Sim, mas tens problemas, por exemplo, eu fumar? Ou estamos no ambiente de fumadores. Você tem problemas com isso? Vida, a minha profissão, comigo muito com pessoas que fumam, então... É passivo. É passivo. É passivo? É. É. É.